Caros amigos do canal Músicas e Suas Histórias, hoje vamos inovar na apresentação do nosso programa. Eu convidei o amigo Alexandre Giraldi para me ajudar. Grande Paulo Arruda, grato pelo seu convite, viu? Sou fã número um do canal Músicas e Suas Histórias. Legal, Alexandre, você é o nosso mestre. Então vamos lá. Bem-vindos à década de 1960 a 1969. Hoje teremos a oportunidade de conhecer a história da canção de Paulo Vanzolini, chamada Volta por Cima, do ano de 1960. Com certeza você já ouviu essa música ou pelo menos parte dela. Quem nunca ouviu essa música, não é mesmo? Pois é, o autor dela é o poeta e zoológico Paulo Vanzolini. Talvez você não saiba, mas Paulo Vanzolini é tão conhecido no meio musical brasileiro como no meio científico. E o casamento entre a música e a ciência na vida desse artista, ou cientista, tanto faz, né? Já inspirou até filmes de cinema. Todo mundo em Volta por Cima, presta atenção em Volta por Cima. Mas tem uma outra coisa que pra mim é muito mais importante, que é reconhecer a queda. Você já levantou, sacudiu a poeira e deu a volta por cima? Já. Já. Todo dia vai acontecer uma coisa muito ruim que você fala, acabou meu dia, mas não, você tem que continuar. Ainda não. Faço isso todo dia, como todo mundo do mundo. A reconstrução do tempo todo da sua vida, e você arranjar uma nova motivação pra continuar, é uma coisa diária. Levantar, sacudir a poeira ou dar a volta por cima? O que é mais difícil nesse processo todo? Eu acho que é reconhecer a queda. Paulo Emílio Vanzolini. Ele nasceu em São Paulo no ano de 1924 e morreu em 2013. Ele foi um zoológico, compositor brasileiro, autor de famosas canções como Ronda, Volta por Cima, que vamos falar um pouco dessa música logo mais. E na Boca da Noite. Chequinha na Boca da Noite. Parti de madrugada e eu não disse que ficava nem você. Perguntou nada. Na hora que eu ia indo, dormia tão descansada. Ele é um dos idealizadores da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, a FAPESP, e ativo colaborador do Museu de Zoologia da USP. Em 1942, ele ingressou na Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, junto com um grupo de estudantes. Passou a frequentar as rodas de boemias e a compor os seus primeiros amas. Apesar de muito novo, lá na boemia, ele conseguiu integrar muito bem a sua vida pessoal e profissional. Não é meu caro amigo Alexandre? É verdade, Paulo. Sabe que em 1944, com apenas 20 anos, ele deixou a Casa dos Pais e começou a trabalhar na Rádio América? Lá no programa Consultório Sentimental da Cacilda Becker. Mas logo em seguida, ele foi convocado para o exército, que o fez acabar interrompendo seus estudos. Ainda assim, em 1947, ele acabou se formando em Medicina e já no ano seguinte, em 1948, ele se casou. Foi para os Estados Unidos em 1949, onde obteve o tão importante doutorado em Zoologia pela Universidade de Harvard. Mas Paulo, você sabia que apesar de todo o sucesso na música, ele também se destacou muito nesse mundo acadêmico? Verdade, Paulo Vanzolini foi nomeado diretor do Museu de Zoologia, cargo que exerceu durante 30 anos. Mesmo depois de se aposentar em 1993, ele continuou trabalhando na instituição e declarou É a única coisa que me dá gosto. A única coisa que sei fazer. Alexandre, vamos falar como estava o Brasil e o mundo nessa década de 1960. Fala daí. Em 21 de abril de 1960, o então presidente da República, Juscelino Kubitschek, inaugurou Brasília. Já em 1962, foi realizada a tão amada Copa do Mundo de Futebol, lá no Chile, que foi quando o Brasil se sagrou bicampeão mundial. No ano seguinte, em 1963, na Inglaterra, ocorreu o lançamento do primeiro disco dos Beatles, intitulado Please, Please Me. No Brasil, além da introdução do movimento chamado Jovem Guarda, representada por Roberto Carlos, Erasmo e Vanderleia, surgia também a Bossa Nova, representada por Tom Jobim, Vinícius de Moraes e João Gilberto. Mas Paulo, conta pra gente um pouco sobre a letra dessa canção. Volta por cima, é um samba-canção gravado pela primeira vez em 1962, pelo cantor Noite Ilustrada, que logo tornou-se sucesso em todo o Brasil. Mas quando a canção possui um diferencial, ela se torna eterna, cantada por muita gente competente. Dá só uma olhada. Não procurei esconder, todos viram, fingiram, pena de mim não precisava. Ali onde eu chorei, qualquer um chorava, nada falta você, é o que me enganava. O homem de moral, não fica no chão, nem quer que mulher, me venha dar a mão. Reconhece a queda, mas não desanime, o que que faz? Levanta essa coisa, a poeira está volta por cima, reconhece a queda, e não desanima. Levanta essa coisa, a poeira está volta por cima, reconhece a queda, e não desanima. Levanta essa coisa, a poeira está volta por cima. O homem de moral, não fica no chão, nem quer que mulher, venha lhe dar a mão. A respeito de volta por cima, o próprio Paulo Vanzolini fez o seguinte comentário. Eu criei essa expressão por volta de 1959 ou 60, e ela tem me dado uma satisfação meio misturada, porque, por um lado, você ter uma expressão que você inventou na sua cabeça, no dicionário, no Aurélio, ninguém pode ficar infeliz com isso, não é verdade? Mas o dicionário não pegou bem sobre o que eu queria dizer. Porque quando eu dizia, dar a volta por cima, não quer dizer só vencer as dificuldades, mas é vencer com grandeza, vencer com generosidade e ainda complementa. Mais importante do que dar a volta por cima é reconhecer a queda. Mas nada melhor que evidenciarmos uma situação de um alguém que reconheceu a queda, precisou se levantar, sacudir a poeira e ainda dar a volta por cima. Nesse momento de pandemia, de tantas perdas, esperamos que essa canção possa ser para cada um de vocês e para nós também uma oportunidade para essa reflexão. Vejam só a história do amigo e seguidor do nosso canal Músicas e Suas Histórias, Ricardo Debs. O canal Músicas e Suas Histórias traz uma homenagem essa semana a Paulo Vanzolini. E esse compositor foi muito marcante na minha vida. Para quem não me conhece, meu nome é Ricardo Debs e eu sou professor do Grupo SEB há mais de 40 anos. E nesses 40 anos eu sempre fui homenageado pelos alunos através de ser patrono, para mim, fui mesmo professor homenageado. E esse professor, ele faz o discurso da formatura dos alunos. E o fato muito marcante na minha vida, que inclui a música do Paulo Vanzolini, é que em 1995 eu perdi o meu filho Dmitri de Leucemia. Isso aconteceu praticamente no final de outubro, dia 23 de outubro. E logo em seguida, a questão de três semanas, nós tivemos a formatura dos alunos. E eu, então, fui o professor homenageado e eu tinha que fazer o discurso. Eu não tinha inspiração para fazer discurso. E aí me veio a inspiração da música do Paulo Vanzolini. Dar a volta por cima. Chorei, não procurei esconder, todos viram, fingiram, pena de mim, não precisava. Ali onde eu chorei, qualquer um chorava. Dar a volta por cima que eu dei, quero ver quem dava. Por isso, muito obrigado ao canal Música e Suas Histórias, por essa homenagem maravilhosa a esse compositor. O Paulo Vanzolini afirma, abro aspas, Muitos amigos cantavam-me suas histórias e confidenciavam-me de como, diante do sofrimento e das dores que a vida lhe impôs, essa música foi-lhe importante para garantir-lhe a sobrevivência. Fecho aspas. Sim, em volta por cima, Vanzolini expressa a superação da dor de quem caiu e com muito sofrimento chegou no fundo do poço. Mas com o incentivo dessa canção, conseguiu se levantar. Paulo, estou certo que muita gente quer conhecer ou pelo menos relembrar essa lição de vida de Paulo Vanzolini que ele acabou deixando para todos nós. Você pode dar uma palinha daí? Claro, meu amigo Alexandre, para todos nós! Chorei, não procurei, esconder, todos viram, fingiram. Pena de mim, não precisava, ali onde eu chorei, qualquer um chorava. Dar a volta por cima que eu dei, quero ver quem dava. Um homem de moral não fica no chão, nem quer que a mulher lhe venha dar a mão. Reconhece a queda e não desanima. Levanta, sacode a sacode a sacode a boeira e dá a roda por cima. Reconhece a queda E não desanima Levanta, sacode a poeira Dá roda por cima Realmente, hein? É mais que uma canção, gente É uma grande lição Que Paulo Vanzolini Nos deixa para a eternidade Meu caro amigo Paulo Arruda Mais uma vez quero afirmar aqui Que fiquei muito feliz Estou muito grato pelo seu convite Em participar aqui Desse episódio do canal Música e suas histórias Como dizia Vanzolini Mais importante que dar a volta por cima É reconhecer a queda É isso aí, pessoal Valeu! Música e suas histórias Obrigado.